Bom dia! Bom dia, sol! Bom dia! Bom dia! O Miguel não gostou de olhar para trás, não é o sol. Estamos na praia hoje. E hoje está muito, 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 muito. Muito calor, fala. Não é, Miguel? Está muito calor, gente. O Miguel já passou o protetor. Está de boné, está de sunga. Cadê a sunga? Estou de sunga! Estou de sunga! E agora a gente está indo ali na padaria, tomar café. Só para engordar um pouquinho. Ó, frete atenção. Estava um pouquinho. Vota cá! 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 estelo pra ver se eu acho uma boinha para a gente ir na praia e eu estou precisando de elastiquinho para cabelo e aqui tem um monte. Vou mostrar para vocês. O legal desse carrinho aqui é que ele tem essa coisa aqui,erca do sol. É muito bom isso! Olha só o que o Miguel já viu. Um rodinho, né, meu amor? Ele já tem a vassourinha e agora tem um rodinho. Quer levar esse? E aí é isso aqui, ó, que eu preciso pro meu cabelo. Quer levar esse? Então vamos. Aqui tem muita coisa. Olha, até roupinha. Fala pro papai o que você quiser, Sérgio. O que que tem? Fala, papai, tem um volante na minha boia. Ai, meu Deus. Olha o que que tem que ver isso também. Por quê? O rolo. Vamos na praia agora? E agora já escureceu e a gente tá aqui na praia. O Miguel tá brincando aqui na areia. Né, Miguel? Quer dizer, ele tava brincando ali, ó. Tem um castelo aqui. Escurece muito rápido agora, sem horário de verão, né? Escurece. Agora é bem sete horas. Espera aí, vou vai abrir o outro. Ó, ó. Ó. Vou pegar aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Tem que ver, ó. Tá olhando. Tá olhando. Ó. Olha lá. Um castelo, Miguel. Tadinha. As crianças fez isso aqui e foi embora. Tchau, tchau.